Música Música Olha só, o garimbador maluco Do lado esquerdo, de pé trocado, perigo Triplicado, vem ele, leva a toma Segundo pau Magno Alves Gol Do Ceará Segundo pau Ninguém marcou Magno Alves, o vovô Cearense, ele subiu Cabeça preta na bola branca Botou a bola pra lá, bem a regra do goleiro Wilson A bola volta pra vitória, vem com ele Cruzou a bola, mas João Marquinhos Cruzou, e vem, sacou Sacou, sacou, sacou Ninguém Tchau, 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 t Jovem de ouro no baralho do bem, jogando aqui sim do game, sabe o que eu tenho, sabe o que eu tenhozinho, Dinei, forçou a bola para a primeira jogada do meu goleiro, no giro dos ponteiros do meu cronômetro, uma calma galera. Carribaço de Dinei aos 28 minutos do segundo tempo, empata o Vitória, no copo recreativo, o outro medo, o alegre do meu amigo Elio Ferraro, o meu amigo Paulo, o meu amigo João, um para o Vitória, um para o Ceará.